Bora Camila, Camila Loureiro, marcando presença e o Vitor Dourado Vitor Dourado Família, o que? Loureiro Loureiro Vai, bombom Eu troquei o meu carro no bote, me disseram que o bicho tá sorte Todo mundo tá sem entender, minha mulher me mandou devolver Troquei o meu carro no bote, me disseram que o bicho tá sorte Todo mundo tá sem entender, minha mulher me mandou devolver Devolvo não Meu bote é conselheiro, bote é bonde, é um filhão Devolvo não, devolvo não O bote é conselheiro, é sucesso do povo Bote amigo, me dê o conselho, eu não bebo, eu não bebo Bebe, bebe, bebe E a jovinha, vou fazer o quê? Bebe, bebe, bebe E tem que respeitar o bote, ele mandou você Bebe e desce, só se eu virar o homem elástico E venta agora sim Bebe e desce, bebe e desce Tem que respeitar o bote, ele mandou você e obedece Eu troquei o meu carro no bote, me disseram que o bicho tá sorte Todo mundo tá sem entender, minha mulher me mandou devolver Devolvo não, devolvo não, devolvo não Meu bote é conselheiro, bote é bonde, é um filhão Devolvo não, devolvo não Meu bote é conselheiro, é sucesso do povo Bote amigo, me dê o conselho, eu não bebo, eu não bebo Bebe, bebe, bebe E a jovinha, vou fazer o quê? Bebe, bebe Vai pro gêncio E tem que respeitar o bote, ele mandou você Bebe, bebe, bebe E a jovinha, vou fazer o quê? Desce E o Brasil E o Brasil Tchau É aqui, meu bote Por quê? Boa torre A casa do Zé Você é bom demais, a novinha, a sagrada Fica no coro, sentando gostoso, sentando gostoso no colo do lar Hoje aqui só rola, André A jovinha só quer, André Vai botar na boca delas e é tudo o que elas querem Hoje aqui só rola, André A jovinha só quer, André Vai botar na boca delas e é tudo o que elas querem E não deixa a parada cheia de dré Não, dá pra brincadeira Tá descendo, tá fazendo o meu piro de ladeira Desce, desce, desce a ladeira Desce, desce a ladeira Tá descendo, tá fazendo o meu piro de ladeira Desce, desce, desce a ladeira Vai mexendo um poucozão Toma cuidado com a curva, neguinha E não tem sinalização, mas o meu piro do cara então Rodrigo Magalhães, um abraçado pro Flamengo A barra do Dré, da casa do Zé A segunda e mais a novinha só gás Se colocou na sentando gostoso Sentando gostoso no colo do palco Hoje aqui só rola dré A jovinha só quer dré Vai botar na boca delas e é tudo o que elas querem Hoje aqui só rola dré A jovinha só quer dré Vai botar na boca delas e é tudo o que elas querem Não dá pra brincadeira Tá descendo, tá fazendo o meu piro de ladeira Desce, desce, desce a ladeira Desce, desce a ladeira Tá descendo, tá fazendo o meu piro de ladeira O som que o povo gosta Toma cuidado com a curva, novinha Que não tem sinalização Repertório novo! E a minha ex tá bem Só não tá melhor que eu Minha ex tá bem Minha ex tá bem Só não tá melhor que eu E a minha ex tá bem Olha que refrão Facinho, facinho E a minha ex tá bem Só não tá melhor que eu Minha ex tá bem Só não tá melhor que eu Minha ex tá bem Só não tá melhor que eu Minha ex tá bem Só não tá melhor que eu, Roginho Rebelou do paredão a marca do sucesso Eu te chamava de amorzinho que o povo gosta O meio da galera só me chamava de louco Todo mundo sabia, sei que iria me usar Agora que me perdoa, me ligando nessa hora Já sei onde vai acontecer Minha esta bênção não tá melhor que eu 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 Chica, palita, marcada, mulher moderna Calor da pele, mão da praia, enfim o Brasil se diverte Eu te chamava de amorzinho que trouxe pro meu conforto No meio da galera só me chamava de louco Todo mundo sabia, sei que iria me usar Agora que me perdoa, me ligando nessa hora E a minha esta bênção não tá melhor que eu 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 E a minha esta bênção não tá melhor que eu Minha esta bênção não tá melhor que eu Se tá gostoso demais, pego de frente por trás Eu vou dar o que ela gosta, essa é a minha proposta Se tá gostoso demais, pego de frente por trás Eu vou dar o que ela gosta, essa é a minha proposta E pra ficar maluco, faz o bucu 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 Faz o bucu 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 E faz o bucu 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 E faz o bucu 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 Eu só fiquei bola tão com uma nova sensação Menina só pro caô e vem botão do terror E pra ficar maluco, faz o bucu 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 E pra ficar maluco, faz um bubu-bu-bu, faz um bubu-bu-bu E pra ficar maluco, faz um bubu-bu-bu, faz um bubu-bu-bu-bu O que está acontecendo aqui, é o que eu já devia esperar Então aqui agora em Guatemi, cadê o Pobes e a CIA? Calado aí, tô falando com o velho, tô esperando ela me explicar Então aqui é o cinema com as amigas, faz lhe lá fora, bota o Canadá Diz que é o nome na reservição, mande a conta que eu quero pagar A pé-noite é trinta e cinco contos, olha onde o nosso amor veio parar De manhã sua mala tá lá fora, aqui você deve adorar Pra quando falarem de você, eu dizer a mulher que eu amei O que está acontecendo aqui, é o que eu já devia esperar Então aqui agora em Guatemi, cadê o Pobes e a CIA? Calado aí, tô falando com o velho, tô esperando ela me explicar Então aqui é o cinema com as amigas, faz lhe lá fora, bota o Canadá Diz que é o nome na reservição, mande a conta que eu quero pagar A pé-noite é trinta e cinco contos, olha onde o nosso amor veio parar De manhã sua mala tá lá fora, aqui você deve adorar Pra quando falarem de você, eu dizer a mulher que eu amei Bora no Hotel Canadá Bora Rafael Bessa, o rei do desmonteiro Grava Jonathan Sele É o nome na reservição, mande a conta que eu quero pagar A pé-noite é trinta e cinco contos, olha onde o nosso amor veio parar De manhã sua mala tá lá fora, aqui você devia adorar Quando falarem de você, eu dizer a mulher que eu amei Mora no Hotel Canadá Hélio Flamengo Eu vou beber Eu vou beber Beijar na boca e fazer amor E hoje eu tô de boa, vou me divertir Fica pra jovem, é pra gente sair Hoje é coisa, dia pura condição Assina tudo louco em cima do devaredão Eu vou beber O som que o povo gosta Eu vou beber Beijar na boca e fazer amor Eu vou beber, prefeito Alme Amorim de Calcá, tá aqui mais nós Prefeito de Calcá, meu amorinho, um abraço pro patrão Beijar na boca e fazer amor E hoje eu tô de boa, vou me divertir Fica pra jovem, é pra gente sair Hoje é coisa, dia pura condição As mina tudo louco em cima do meu paredão Eu vou beber Porque a namorada me deixou Eu vou beber Beijar na boca e fazer amor Eu vou beber Porque a namorada me deixou Eu vou beber Beijar na boca e fazer amor O nome dele é Luciano, pai do Rogi E hoje eu tô de boa, vou me divertir Liga pra jovem, é pra gente sair Hoje é coisa, dia pura condição As mina tudo louco em cima do meu paredão Eu vou beber Porque a namorada me deixou Eu vou beber Beijar na boca e fazer amor Mais uma vez eu quero ouvir Eu vou beber Porque a namorada me deixou Vai! Eu vou beber Beijar na boca e fazer amor O nome dele é Romário de Mineirola, Ândia Mara Romário, Jotec E o Cabo Mardone Galera de Pena Branca Aí o bicho pega Quando eu passo na minha nave As minas enlouquecem Quando o centro só o grão O bicho pega O bicho pega Quando eu passo na minha nave As minas enlouquecem Quando o centro só o grão Tu, 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 tu É você que só o grão Tu, 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 tu É o som da minha nave Quando escuta o som tocar Elas começam a dançar Quando sentem a pressão Estendece até o chão Aí o bicho pega Quando eu passo na minha nave As minas enlouquecem Quando o centro só o grão O bicho pega Quando eu passo na minha nave As minas enlouquecem Quando o centro só o grão Tu, 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 tu Elas começam a dançar O sol só o grão Tu, 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 tu Eu sou da minha nave Aí o bicho pega O som que o povo gosta Aí o bicho pega Quando eu passo na minha nave As minas enlouquecem Quando o centro só o grão O bicho pega Quando eu passo na minha nave As minas enlouquecem Quando o centro só o grão Eu digo tu, 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 tu Vai, vai, vai Elas sempre são os grão Tu, 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 tu E é o som da minha nave Quando escuta o som tocar Elas começam a dançar Quando sentem a pressão Estremecem a terra Aí o bicho pega Quando eu passo na minha nave O bicho pega Quando eu passo na minha nave As minas enlouquecem Eu digo tu, 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 tu Elas sempre são os grão Tu, 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 tu É o som da tarpinha E aí o bicho pega Quando eu passo na minha nave As minas enlouquecem Quando o centro E aí o bicho pega Quando eu passo na minha nave As minas enlouquecem Quando o centro Eu digo tu, 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 tu Tu, tu, tu Elas sempre são os grão Tu, 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 tu Tchê, tchê O som da minha nave Onderlai é o nome dele Cadê você, Onderlai? O homem de crata é o Transguarapinha Tchê, tchê Desculpa a visita Só de ir te falar Tô afim de você Se não tivesse vai ter Obrigado Por quê? Por quê? Por quê? Porque eu vim acabar Com essa Sua mentira de falada Tem alguma mulher apaixonada Eu vim acabar com essa Sua mentira de falada E dá outro gosto a essa sua boca de ressaca Vai no mundo ótimo Sim E vai comigo A nós dois não tem Se reclama Você vai casar também Com comunhão de vez Seu coração é meu O meu é seu também Vai namorar comigo Sim E vai comigo A nós dois não tem Se reclama Você vai casar Com comunhão de vez O meu é seu também Vai namorar comigo Sim E vai comigo A nós dois não tem Se reclama Você vai casar também Com comunhão de vez Seu coração é meu O meu é seu também Vai namorar comigo Sim A doutologia do povo Falou doutor Cleuto Queixeira Vai namorar comigo Hoje depois dos solteirões Ele vai fazer um show aqui pra vocês Tá vindo com todo o gás Toda a energia Meu amigo toca no vale Quem gosta de vaquejada é Bota bebida pro vaqueiro Que o vaqueiro quer beber E bota sela pro rojinho Que o rojinho quer correr Safoneiro puxa o pole Que o vaqueiro quer dançar Até o dia cariar Ei! Uh! Cheio! Um litro de uís que eu tô levando É de caixa Desce com a cachoeira Na boca da mulherada Na vaquejada vai rolar o desmonteiro Meu paredão na pista Já é a farra do vaqueiro Um litro de uís que eu tô levando É de caixa Desce com a cachoeira Na boca da mulherada Hoje na vaquejada Vai rolar o desmonteiro Meu paredão na pista Já é a farra do vaqueiro Bota bebida pro vaqueiro Que o vaqueiro quer beber E bota sela no cavalo Que o vaqueiro quer correr Se voca puxa o pole Que o vaqueiro quer dançar Até o dia clareia Bora pra voo do acordeon O danteiro é lendo Lendo, o Marcel E o Jairim Jairim de Grataú Você tem o som que o povo gosta Um litro de uís que eu tô levando É de caixa Desce com a cachoeira Na boca da mulherada Na vaquejada Vai rolar o desmonteiro Paredão na pista Já é a farra do vaqueiro Um litro de uís que eu tô levando Desce com a cachoeira Na boca da mulherada Hoje na vaquejada Vai rolar o desmonteiro Meu paredão na pista Já é a farra do vaqueiro Bota a bebida pro vaqueiro Que o vaqueiro quer beber Quer beber E bota sela no cavalo Que o vaqueiro quer correr Ali o bicho fale Que o vaqueiro quer dançar Bebelou Bebelou Até o dia clareia Bota a bebida pro vaqueiro Que o vaqueiro quer beber E bota sela no cavalo Bebelou Já vai correr Que correr Que correr Que correr Sem lugar do jupole Que o vaqueiro quer dançar Até o dia clarear Olha a galera do salão Espaço profissionais Beleza Bora Cátia Bora Rosiele Guilherme 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 Queda branca Guilherme sobe Vai na moral Vai nascendo, vai nascendo, vai nascendo Vai nascendo, vai nascendo, vai nascendo Vai nascendo, vai nascendo Vai nascendo, vai nascendo, vai nascendo Segura Pabllo Feitosa Quem empreendeu a dança aqui é bom demais E aí vamos ver na batida do papai E treme tudo quando sobe o bar Pra tocar corneta, sacode o médico Tem que rasgar a porra desse grave do parede E vai descendo, vai descendo, vai descendo Tome, 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 vai segura Sobe, 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 sobe E vai descendo, vai descendo Ô família grande, o abraço deu pra trás Sobe, 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 sobe Bora, Radinho, bora, Radinho Cheio, cheio E não tem na Tiago Coutinho Bora, Tiago Coutinho, sujeito e vereador O mundo tá derramando uísque Cheio Segura o boneco, filho Caramba, porrozê Cheio E agora joga a mão pro céu e faço o sinalzinho da amizade Eu quero ver Eu tô maluco, hein Eu tô maluco, hein Tô vendo lá Faz um sinalzinho da amizade E faz um sinalzinho da amizade Cadê? E só nós deu dentro do carro com vidro Todo embaçado, você só ralou de vinho Deixando todo listado Porra, fala o que eu faço Pra nós dois fazemos sexo Vou te levar pro baile Toma, toma são gostosa Toma, toma, toma a soma chup Toma, toma, toma a soma Olha a balança, a cabeça pra lá e pra cá Olha o alumínio, luz do lado, lá, do lado E só a noite eu tenho tudo, carro com o vinho Todo passado você só ralou de mim Deixando o valorizado, porra, fala o que eu faço Pra nós fazermos seco Vou te levar pro vale, quando terminar eu pego Pego, 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 quando terminar eu pego Cadê ali nos voos, cadê ali nos voos E quando terminar eu pego, 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 pego Quando tomando você não fica louca, quando o bebê não se solta Vai, toma, 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 sou gostosa Olha a balança, a cabeça pra lá e pra cá Balança a cabeça pra lá Balança a cabeça, botou o alamorão Balança a cabeça pra lá Tira o banho, aprende-me E ela pensou que ia me enganar Carinha de santa arrecatada e dolar Mas se deu mal, comigo não rolou Na escola que ela veio, eu fui professor Se tu quer dinheiro, vá trabalhar Eu não sou teu pai, não vou te dar Quem sabe solta a voz e liguei! Amanheceu, pode ir embora Só tem um rote esperando lá fora O som que o povo gosta Se dá saudade, eu ligo pra ti Olha que amanheceu, pode ir embora Já tem um rote esperando lá fora Foi um prazer, se aplaudi Se dá saudade, eu ligo pra ti Galera da Multimarcas em São Paulo É a vendedora oficial daqui Ela pensou que ia me enganar É a minha lição Cadê o Zé, 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 Zé oficial Na escola que ela veio, eu fui professor Se tu quer dinheiro, vá trabalhar Eu não sou teu pai, não vou te dar Amanheceu, pode ir embora Já tem um rote esperando lá fora Foi um prazer, já pode ir Se dá saudade, eu ligo Olha que amanheceu, pode ir embora Já tem um rote esperando lá fora Foi um prazer, já pode ir Se dá saudade, eu ligo pra ti Olha mais, olha Agora falou mais vendido no Brasil É mais boy C.R.A. Camisaria fabricando a melhor camisa do Brasil Menina Gata jeans Falou, amor Meliton é menina Gata jeans Jairine Gata, é o Zé, o Lennon, o Matzel E mais se o seu telefone tocar Lá pras três ou quatro da manhã Eu não vou te dar Sucesso safadão Faça o que sempre fez Não me atenda nenhuma vez Chega Tiaguinho Tiaguinho, Tiaguinho, Benelô Os ondas em pé até o cinto, Benelô Para a radinha, Veneza Estourou Desavisei, mas já tô respondendo Na minha boca não vai ouvir nada Até que eu tinha coisas pra falar Mas eu tô com a vergonha dessa cara Você não vale consideração Em uma lágrima minha vai vir Vai ser difícil ter o meu perdão Meu coração não pertence a você Deporte, bebida São Pedro Da minha vida a você Posto R3 Mas se o seu telefone tocar Lá pras três ou quatro da manhã Eu não vou te dar Eu já bem fiz demais Faça o que sempre fez Não me atenda nenhuma vez Mas se o seu telefone Eu não vou te dar Eu já bem fiz demais Faça o que sempre fez Não me atenda nenhuma vez Alô, Têncio Wesley Para o legal garçom SR, Luciano Já me zéi, mas já tô respondendo Luciano, é o pai do Roger Não vai ouvir nada Até que eu tinha coisas pra falar Mas eu tô com a vergonha dessa cara Você não vale consideração Clemão, é o som que o povo gosta Meu coração não pertence a você Vou de repente ouvir você em duas lutinhas Da minha vida a você Se o seu telefone tocar Lá pras três ou quatro da manhã Eu não voltei atrás Eu já perdi demais Faça o que sempre fez Não me atenda nenhuma vez Não me atenda nenhuma vez Não me atenda nenhuma vez Eu não voltei atrás Eu já perdi demais Faça o que sempre fez Não me atenda nenhuma vez Não me atenda nenhuma vez E foi pro vale muito longa Há vinte e sem volver Tem dezessete anos O que vai acontecer? Oh, tô bom Me queira ver, tô bom Tem dezessete anos O que vai acontecer? Vai dar PT Vai dar Vai dar PT Vai dar 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 Eu uso dog, vila e bora masculina Ronda, cabine, joguinho do Brasil Carreta, moça, flor E foi pro vale muito longa E foi pro vale muito longa Há vinte e sem volver Tem dezessete anos O que vai acontecer? Bora, ronário Vai pro vale muito longa Há vinte e sem volver Tem dezessete anos O que vai acontecer? Tem dezessete anos O que vai acontecer? Tem dezessete anos O que vai acontecer? Cadê você? Vai dar PD Vai dá Vai dar 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 Vai dá Vai dar PT, vai dar, vai dar PT, vai dar Vai dar PT, vai dar O nome dele é doutor Alô Morão O Morão é que até não chegou Bora roxinha da Venecia Chega, chega Show Fora Anderlai, Anderlai de Cretaus Trouxe, Goiabinha Pra que pra lá, o que tá bom Amanhecer, deixa rolar Fica em semana, eu bebo tudo Eu sou vacina, não vou mudar Vai dar caramba já passada Cinco horas eu tô aqui bebendo Arroteado de mulher Do jeito que eu quero Já virou que eu vim do celular Os Chico foram falar Já tão pegando no meu pé Deixa ela ligar Que eu vou beber Agora que a festa tá com a mão O Zé Canto tá misturando Daqui eu não vou sair Tá todo mundo ver Tá todo mundo ver Já aqui fui filmado Já foi visto Agora que as outras duas juízes Eu quero me divertir Pra que parar o que? Amanhecer, deixa rolar Fim de semana Eu bebo eslova Eu sou assim, não vou mudar Pra que parar o que tá bom Amanhecer, deixa rolar Fim de semana Eu bebo tudo Eu sou assim, não vou mudar Show! É Trans, Trans, Guarabinha Bora, Merlays! Olha caramba já passada Há cinco horas eu aqui bebendo Arroteado de mulher Dizendo o que eu quero Dizendo o que eu gosto Já virou que eu vim do celular O Chico foram contar Já tão pegando no meu pé Deixa ela ligar Que eu vou beber Agora que a festa tá bombando O rojinho tá misturando Daqui eu não vou sair Tá todo mundo ver Todo mundo ver Clevinho ZD O som que o povo gosta O que tá divertido Pra que parar o que? Amanhecer, deixa rolar Fim de semana Eu bebo eslova Eu sou assim, não vou mudar Pra que parar o que? O que tá bom Amanhecer, deixa rolar Fim de semana Eu bebo tudo Eu sou assim, não vou mudar Vamos para marcar os gols Pé da Branca Xê, xê Eu sou o Doug Billy E o São Branco E o Rio do Santo Forte Querendo engenho forte Esloma Alô, Charlinho, vereador Xê Imagina se ele soubesse O que eu faço contigo Quando faço amor E você gostou Vamos embora, amor Deixa esse cara, por favor Vamos embora, amor Deixa esse cara, bora, coxinha E tá ficando complicado demais Não dá pra esconder, tá esconder O nosso amor tá aumentando Eu já estou te amando Eu quero só você Mas o problema é seu marido Que tá procurando Um dia nos flagra Eu já fiquei sabendo Que ele anda dizendo E vai me matar Imagina se ele soubesse O que eu faço contigo Quando faço amor Eu te faço de laranjinha Eu juro Você prodinha e você gostou Imagina se ele soubesse O que eu faço contigo Quando faço amor É o Flavão do Acordeon Eu te faço contigo Eu te faço de laranjinha E você gostou Vamos embora, amor Deixa esse cara, por favor Vamos embora, amor Deixa esse bala, por favor Adumínio do Julá O melhor alumínio do Brasil Santos pedindo brindes Calão da pele, manda praia Manda praia no Brasil E tá ficando complicado demais Não dá praia O nosso amor tá aumentando Eu já estou te amando Bebelão do Paredão Chegou Mas o problema é seu marido Que tá procurando Clapinho ZD O som que o povo gosta Eu já fiquei sabendo O que ele já tá dizendo Chica Paulinho Tô marcando a mulher moderna Imagina se ele soubesse O que eu faço contigo Quando faço amor Amor Eu te faço de laranjinha Eu juro Imagina se ele soubesse O que eu faço contigo Quando faço amor Amor Eu te faço de laranjinha Eu juro Você todinha e você gostou Vamos embora, amor Vamos embora, amor Deixa esse cara, por favor Vamos embora, amor Deixa esse cara, por favor Mais uma vez Vamos embora, amor Deixa esse cara, por favor Pra animar uma festa de porra Só precisa de cachaça De mulher bonita Maridão ligado Vai pra bom, vai pra bom Vai pra bom, vai pra bom Eu digo chame a polícia Clermininho judeus O som que o povo gosta Chame a polícia Quando feche regional Feche regional a revista Que eu fecho todo dia Fecho regional E chame a polícia Chame a polícia Quando os viziquim e me vedoem E chame a polícia É só terões aqui, tá bom Bora, lindos, foi Alô, pipita Solominski Jameson Ah Solominski Solominski Show, show Vai, Rodin Vai, Costinha Pode ficar com quem quiser Eu nem lembro que tu existe Todo mundo é aí Pode ficar com quem quiser Eu nem lembro que tu existe Independência Solominski Solominski Alô, alô, na topologia do povo Doutor, doutor, doutor Filha, não me fala Que você já tá cantando Por aí ficando Toda noite sacagote Cague não Se você entender Não teve respeito por mim Sei que é sua intenção Clermininho judeus O som O povo gosta Quero botar em minha forma de cor No otário Pode ficar com quem quiser Eu nem lembro que tu existe Olímpico Solominski Solominski Pode ficar com quem quiser Falando que tu existe Inglês Solominski 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 Vem aí a vaquejada de Mineralândia Tradição Eu tô dentro No sábado Hora de não rei das bebês Vem aí Vem aí Vem aí Vem aí Vem que eu sou a intenção Mente na onda Faça que tá por cima E eu tô por baixo Quero botar em minha forma de cor No otário Pode ficar com quem quiser, eu nem lembro que tu resiste Solteiro não leva, se pode ficar com quem quiser Eu nem lembro que tu resiste Vai, vai, solteiro não leva, se pode ficar com quem quiser Vereador Chaulino Seu vereador Chaulino O som que o povo gosta É viver caminhões, o nome é Rati Alô, Alfonso Jesus Cruz O rei do Itapajé E o César Filho, marcando presença Chiquitichê